A pedra. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como arma. O empreendedor a usou para construção. O camponês dela fez um assento. Michel Ângelo dela fez uma escultura. Davi com ela matou o gigante. Jesus removeu-la para ressuscitar Lázaro. Observe que a diferença não está na pedra, mas na atitude das pessoas. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para seu próprio crescimento. Que Deus lhe dê sabedoria para saber o que fazer com cada pedra que você encontrar. Meu coração está radiante, mas feliz acho que é amor. Quando te vejo, chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. Seu jeito negro me apaixonou. O que fazer para te conquistar? O que mais quer é te dar beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo. Sempre vai ter gente querendo te menosprezar, te apagar e diminuir. Não retruques. Apenas brilhe mais. Quem tem a coragem de fazer o bem tem que ter a coragem e a sabedoria de suportar a ingratidão. Viver é um presente. E conviver é um desafio para todos nós. Sempre haverá algum, quer dizer, sempre haverá alguém para tentar nossos limites. Nossa paciência, nossa tolerância, nossa capacidade de conviver em grupo. Devemos agradecer e aprender com essas pessoas, pois através delas conseguimos evoluir, nos conhecer e nos testar. As vezes a vida nos testa, não para mostrar nossas fraquezas. Mas para mostrar nossos pontos fortes. O grande desafio dessa vida não é apenas viver, é conviver. O grande desafio dessa vida não é apenas viver, é conviver. O grande desafio dessa vida não é apenas viver, é conviver. O grande desafio dessa vida não é apenas viver, é conviver. O grande desafio dessa vida não é apenas viver, é conviver. Obrigado.